Música 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 Certo, mas ali tá perdido o analógio porque tudo que vai Então volta a você com a sua mão esquerda, direita, prontos ou contou lá pra cima, por favor Pode puxar, puxa ali ó, naquele ali DJ Adam, quando você estiver confortável aí, meu irmão Você vem E aí família, levanta a mão Eu ia falar que eu tô vendo, mas eu tô sem óculos, mas eu vou ser mentirosa Eu tô vendo todo mundo que tá com a mão abaixada Todo mundo, todo mundo Tem que meter o louco, né MC? Tem que meter o louco Levanta a mão, levanta a mão, ah Levanta a mão, levanta a mão, ah Se não pegar nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem que ser homem pra falar e mais ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro não, 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 não Não briguei, se matei É que nós rima no vagão, é lá que eu me sustento Quem é sujeito homem já nasceu com argumento Passando a ideia, cantando rima boa Fazendo o que cê não faz minha parceira Pois sua rima, ela é a toa Não, não é a toa e eu não sou moleque Porque eu sei que eu faço O meu pro é tipo Bep Quem é sujeito homem já nasceu com argumento E que é bem criado, ganha conhecimento Não, é o seu arrombado Não ganha conhecimento O que cria não é criado Não vai entender a diferença É o seu Nutella Hoje então eu bato do cofreio que é do Negrela E você não sei de quem? Pra ser MC ruim Não é cofreio de ninguém Certo? Que eu faço essa proposta Vendo com a Júlia Bota Perco o tronco, mas não fando com idiota Então não fonte Você não devia rir Mas se cantar com a rote Eu sei que as ideias Meu parceiro não me encara Você acha que é bom Quero ver rima boa Rima boa Mas vocês aqui já tá travando Por isso que na vibe Agora eu tô encaixando Cê fala de Negrela Um salve pro Zulusão Quem nasceu pra ser Negrela Nunca vai ser Negrela Cala mais de Deus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero cober Meu mano me desculpa Usando anti-lima do cover O cosplay é sua dupla Se eu vai entender Eu digo na moral Não sou cosplay de ninguém A sorte de história de Lamp Oh, 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 oh Sobre o negócio continua Com a original Sem de nada são os três ali ó Jurados... em três, dois, um... Segundo jurado, dois votos a um, dois a zero, João Tão, e niuuu Mais aí Zona Leste, muito, muito, muito barulho pra Levista e pra Sona